olá pessoal caçadores do sul em ação outra vez e olha aqui o que a gente achou aqui ó a linda casa uma casa antiga tá fechada não mora mais ninguém dentro aí a gente pediu a casa do lado aqui tem uma casa encostada que a casa nova deles e essa aqui era do falecido pai deles seu antônio zibura é o que comprou essa casa de carlo magadans que era o que construiu a casa então essa casa é da família zibura até a gente comentou do sobrenome né porque é um sotaque italiano com um jeito alemão e no fim das contas eles estavam vendo até o pessoal estava falando que até era de descendência russa né mas o seu antônio falava alemão né a gente conversou de tudo um pouco hoje já que é da mesma família uma outra casa antiga que a gente gravou do lado essa casa aqui ó lá em cima está escrito ó 1925 a casa então tem 94 anos e a gente vai entrar aqui tem algumas coisas novas mas tem algumas coisas antigas aqui é uma janelinha ali por isso que meio ruim de focar mas no meu caso minha janelinha é o vidro por cima da porta não janelinha aqui tem alguns santos e esse aqui é o senhor Antônio e a esposa dele até não lembrei de pedir o nome dela também nunca acabei não perguntando a gente falou do Antônio porque tem uma história olha eu perguntei umas dez vezes nas fotos aqui ó eu perguntei umas dez vezes dessa história e não consegui acreditar eu vou acreditar porque é um pessoal muito correto sincero aqui gente boa para mais de metro de outro e eu vou acreditar nessa história eu só vou mandar uns abraços antes aproveitar que a gente tá fazendo vídeo aqui olha temos tá de leite mandar um abraço um abraço para o Rodrigo Cabral e a esposa Isabel é de Inbé casal de Inbé que acompanha a gente o Edu Estefani de São Paulo ó São Paulo abraço pessoal de São Paulo aí é o Jardel e a Vanderleia de Joinville e Santa Catarina um abraço para vocês também só que acompanha a gente canal tá crescendo cada vez mais inscritos a gente compartilha aí com os amigos com certeza a gente vai fazer uma grande parceria uma grande digamos assim uma comunidade uma família das pessoas que gostam da mesma coisa porque não né que tem umas ferramentas para Tarsila Silveira acabei não anotando onde é que é a Tarsila mas a gente vai se falando ali também não é o caso né a gente bota a cidade quando a pessoa pede às vezes né mandar um abraço para Tarsila Silveira e um cheiro ela sempre pede para mandar um cheiro então tá aí aqui a gente não usa essa expressão tá mas a gente sabe o que que é tá para Ivonete Costa de Belo Jardim Pernambuco muito querida ela é uma aula sempre participativa sempre manda um cheiro para nós tá muito obrigado e vai um cheiro de volta aí no canal Caçadores do Sul aqui tem Armindo Zibura Armindo Zibura Armindo Zibura de 1900 parece 1943 né escrito a mão e tem um terço junto no quadro e agora vou contar ligeirinho se eu contar o que aconteceu com o seu Antônio e lembrando o seguinte o dono os donos da casa aqui tem são três irmãos tá 73 72 e 83 anos eram seis tá três já são falecidos um faleceu inclusive na semana passada né eles contaram aí hoje para nós esse é o seu Antônio filho desse casal aí tá e o seu Antônio tinha esse Santo Antônio aqui ó uma foto do Santo Antônio e por isso que ele tinha o nome e ele pediu para o Santo Antônio que ele se ele fosse morrer para não sofrer que fosse morrer de um ataque alguma coisa assim que não fosse de sofrer muito que ele não queria sofrer na hora da morte o Antônio e o que que aconteceu acreditem se quiser tá mas história verdadeira e eles conseguem provar aí tá o seu Antônio morreu no dia de Santo Antônio de um ataque do coração nos braços de um dos filhos do filho Domingos que tava aqui junto que contou isso para nós no dia de Santo Antônio no dia do Santo ele morreu de ataque de coração como ele pediu então pessoal é eu acredito que só aconteça com alguém de muita fé e muita de muito coração muito puro para acontecer alguma coisa assim então olha para mim eu perguntei umas dez vezes né será no dia mesmo se ele tinha pedido se não era uma história de alguém né agora a gente vai entrar nesse quarto aqui ó e aqui tá já tá fechado faz tempo tá que eles moram em outras outras a casa do lado no caso tem uma casa nova né onde dois irmãos mora o outro irmão é o vizinho eles trabalham todos juntos e aqui até mais São Jorge isso aqui é alguma coisa acho que é excremento de morcego aqui também tem uma data aqui também tem uma data ver se a gente acha mil novecentos não dá para enxergar direito mas é mil novecentos e cinquenta e nove Mário Zibura olha aqui uma mala antiga tem mais um quadro uma cama olha só quanto quanto pó em cima porque tá muito tempo eles mesmo não entravam aqui fazia muito tempo aqui tem uns livros antigos e aqui tem um baú essa mala tava em cima desse baú eu fui lá tirei e comecei a olhar o baú olha só esse baú é muito interessante esse aqui eu podia passar um dia aqui olha ele por dentro como ele tá bonito olha aqui olha aqui ó esse aqui são coisas para o cabelo uns brochezinhos tudo antigo isso aqui é uma umas coisas antigas também tem um tipo um é uma bíblia é uma bíblia acho que é uma coisa para anotar também a mala com chave ó mas aqui tô sozinho aqui desculpa e atrapalhada aí com a luz a bolsa bem 1918 Antônio Zibura eu não consigo abrir só dá uma olhada assim olha tem um medalhão dentro vamos fechar de novo vamos mexer aqui é a mala deles não se importa que filme mas também não vamos exagerar aqui trancado muito interessante essa casa aqui e eu gostei desse baú aqui tem mais uma aqui atrás desse outro móvel ó mais uma uma quarta essa aqui eu não entrei olha que tanta teia tem um zupor guardado que é coisa mais nova tem mais uma mala no chão guarda chuvas muito muito misterioso esse quarto aí mas não tem nenhuma história nada de uma casa de família tudo uma família muito feliz pelo jeito todo mundo se dá muito bem muito legal antigo também aqui é um roupeiro mais novo vou passar em bíblica também no meio do trigo olha aqui a abertura da porta ó fechada né aqui não abre nada olha como é que a abertura da porta eu primeiro fiquei olhando pensei a porta estava chaveada antes né fiquei olhando daqui a pouco ele foi lá e abriu e puxou daquele jeito pensei vergonha fiquei sem jeito achei que eu já tinha visto de tudo como é que era eu já também já sabia como é que era só que não lembrava mais lá mostra assim puxa do lado de lá e de dentro você levanta aqui muito bom é engenharia o nome disso vou continuando aqui ó vou continuando aqui ó de novo a gente vai trocando a bateria de um para o outro terminou a bateria de novo no vídeo ó mil novecentos e cinquenta e seis domingos domingos e bura é o que acompanhou a gente aqui da outra casa também e aqui tem um um roupeiro antigo aqui aqui tem um aqui tem um aqui tem um roupeiro antigo olha aqui tem um roupeiro antigo do meio os documentos parece para jogar no lixo está novo em olha olha só que bonito isso aqui deixa eu pegar pelo menos a garrafa com uma garrafa antiga com as os copinhos hum bonito com uma bandeja junto também já vou mostrar aqui tem a bandeja junto olha a bandeja vamos dar uma olhada nessa outra porta aqui olha que bonito aqui aqui tem moedas moedas antigas tem documentos 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 isso aqui é uma lousa antiga isso é um quadro antigo quando quando era meu pai era pequeno ainda ele também trabalhava ele também estudava na escola isso aqui era o caderno copiavam da parede nisso aqui na lousa depois apagava para copiar outra lição e usava os dois lados então as coisinhas só fechando aqui e agora a gente vai descer vai dar uma olhadinha no porão esse aqui não é o quarto a gente já foi e a gente vai dar uma olhadinha no porão agora vamos dar uma volta aqui ó para não estender muito o vídeo a gente vai dar uma olhadinha a gente vai dar uma olhadinha o pátio deles com as galinhas ó muito bem organizado a gente já estava olhando antes tudo aqui pássaros bem aparadinha olha que tanta cica ele tem ele tem para vender ó quem gosta de jardim acha bonito olha o que ele tem aqui olha só tudo cica a plantada ele plantou se alguém quiser comprar tá aí tá bom deixa eu dar uma olhadinha umas curiosidades aqui no porão também aqui de cara a gente já vai dar com essa mesa ó com quatro pezinho ó e eu na hora pensei um pouquinho não quis ariscar e aí ele me explicou e aqui em cima era guardado banha melado dentro dessas latas antigamente né e aí as formigas subiam e ficavam fazendo sujeira as formigas né então eles fizeram essas quatro esses quatro pés e colocavam óleo queimado e as formigas não passavam dali e não atacavam as coisas que eles tinham também guardado aí isso aqui é para fazer massa torce aqui né vai fazendo torce para baixo ele vai vai fazendo a massa aqui carafões aqui tem um monte de foice um monte de foice antiga um barril aí uma pipa para fermentar a uva tachos para fazer melado e banha o mesmo né lugar para prender as linguiça sabão em barra feito em casa ó sabão em barra artesanal ó bastante aí para alguns dias aqui tem um carrinho de mão com as ferramentas eles trabalham olha a roda antiga desse carrinho de mão esse carrinho de mão é muito antigo o filtro feito de barro não sei se é tão antigo assim mas também não é novo esse aqui ó são os rolos para fazer fumo em corda aqueles para fazer palheiro sabe esses aqui são os rolos de madeira onde eles enrolavam o fumo para fazer o fumo em corda olha aqui ó o bocha é um esporte aí não sei quem conhece é bocha é uma bolinha pequena e vai jogando essas outras bolas maiores para ver a equipe que consegue mais bolas perto da bolinha menor né não sei se isso é famoso no Brasil inteiro mas aqui é bastante comum e essas bolas são feitas de madeira geralmente elas são feitas de pedra mesmo aqui é um ralador que eles fizeram manual eles mesmo construíram aqui são umas pipas mais novas já de plástico para colocar o vinho antigamente era de madeira aqui tem dois lampiões praticamente só o vidro ainda uma armadilha para pegar algum bichinho que vai mexer na plantação coisa assim tem uma gaiola mas está vazia e um moedor de uva e aqui isso aqui é um chuveiro o pessoal vai dizer chuveiro está ficando louco o homem está doido eles vão dizer chuveiro talvez alguns conheçam minha mãe tomou banho nesse chuveiro aí num chuveiro assim já e a gente daqui uns dias vai explicar como é que ele funciona porque o pai tem um completo lá aqui vai mais uma parte onde vai tipo chuveiro e aí você no inverno tinha que esquentar a água no fogão misturar a água jogava ali dentro misturava a água com uma outra água para fazer uma água quente fazer uma água daí morninha e aí puxava ele para cima ele era amarrado numa corda puxava ele para cima e tomava banho embaixo a hora que terminava esse balde aqui terminou o banho não era aquele banho de 20 minutos de hoje em dia ali era rapidinho faz o que tem que fazer e tchau então tá pessoal então tá pessoal é isso aqui mais uma bela casa bem antiga pessoal muito gente boa mandar um abraço para a família Zivura aí que foi olha gente boa demais olha aqui um cadeado antigo esse cadeado tá aí eu acho que não conseguiram tirar ele daí ainda ele disse que é de 1900 e antigamente né tá então vou mostrar um pouquinho do pátio dele aqui que ele é muito caprichoso ali tem mamão ele trabalha com frutas alguma coisa assim né então ele plantou isso aí para futuramente bem organizada casa nova ali do lado aqui mais grama os galpões então tá pessoal se inscrevam no nosso canal se inscrevam no nosso canal e aí o Obrigado.